Música Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é relevo de amor, Deus fez o seu alimento. Feliz que se aleve e serviu de nós, seguindo os preceitos que Deus indicou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque foi o amor. Música Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é relevo de amor, Deus fez o seu alimento. Feliz que confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e do perdão. Será colhido nos braços do Pai, porque foi o amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é relevo de amor, Deus fez o seu alimento. Feliz que encarastra de bom coração, que estende sua mão, sem voz e sem vez. Terá no banquete um lugar para si, porque foi o amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é relevo de amor, Deus fez o seu alimento.